Boa noite galera do Facebook, obrigado a você que curta o ceminha da leitinha galera Nossa vida é cheia, madura, comida quietura, não posso parar Sei que a vida é sobrida, comida corrida, não posso parar Sei que as filhas são lindas, não tenho escolhida, não quero abraçar O Deus que deu todas as vidas, os olhos que brilham, não quero chorar Não quero falar da vida sobrida, a gente querida, não te liga Tá vindo a chuva corrida, tá vindo vencida e outro lindar Sei que a vida é sobrida, ninguém é morrida, não posso parar Sei que a vida é sobrida, ninguém é morrida, não posso parar Papai descansou, mamãe acompanhou, você pensou as coisas da vida Você meditou, vai passar a dor pela majeira Você meditou, vai passar a dor pela majeira Você meditou, vai passar a dor pela majeira E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo